Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra acerta pra usar Ainda lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza desse mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples, mas que finge coração Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra acerta pra usar Ainda lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza pra esse mundo Não, não, te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples, mas que finge coração Fiz de coração Fiz de coração Coração Fiz de coração Fiz de coração